Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou B.E.D.I.M.B.G Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que solta deve ser da claque Fanática tipo hooligan Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou B.E.D.I.M.B.G Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que solta deve ser da claque Fanática tipo hooligan Fanática tipo hooligan Diz pra ela trazer o meu hoodie mano Já deves saber o que se anda a passar Espreita-lhe a sola se há dúvida Vais ver o meu nome tipo o hoodie mano Mas é o teu nome que ela anda a pisar Da última vez ela trouxe uma amiga no que isso foi dar Quando ficámos os três boi tu não imaginas Tu não estás a par Da conta que Deus fez como é que não vês Que estás noutra página Bro tu estás uma lástima Que eu tô como Tô no topo Já fiz muito Sabe a pouco Quero mais Quero um monte Boa calçada Tipo a fudo Bolsos gordos A luta a sumo Os teus papos Não dão frutos Esse abate boy tu só te iludes Tá no teu quarto a mandar minutos Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou B.E.D.I.M.B.G Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que salta deve ser da claque Fanática tipo hooligan Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou B.E.D.I.M.B.G Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que salta deve ser da claque Fanática tipo hooligan Ela é fanática É uma Betty Assim ela mata um gajo Assassina em série O que faz com o maxilar Merecia um Grammy Ela sabe encaixar Tamos tipo Tetris Baza baza pa Paris Nós num quarto e Netflix Mas nem vamos ver séries Eu sei bem que tu queres isso Vou-te fazer dar backflips Vou-te dar notas para tu contar Vou-te dar histórias para tu contar Tantas memórias para tu guardar Ela quer estar com um vencedor Tenho a patente para esse posto Vai com um gajo para onde for Doente atrás do meu pó de dor Gucci no cor Eu tô tão fresh Pago uns esforços A mina é flex Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou B.E.D.I.M.B.G Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que salta deve ser da claque Fanática tipo hooligan Notas no bolso são todas de 100 Tipo tô a chillar com o Yuri Chanel no corpo tô a pôr number 5 Bitch eu sou B.E.D.I.M.B.G Eu quero viver tipo sou milionário Tua dama aqui vira grupo E da forma que salta deve ser da claque Fanática tipo hooligan E da forma que salta deve ser da calque Fanática tipo hooligan E da forma que salta deve ser da fox E da forma se você afścite血ua piranha